Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, a gente vai treinar um pouco de HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript hoje, tá? A ideia é construir um CSS e um JavaScript que tornem as tabelas do site automaticamente responsivas, tá? Mudem a apresentação da tabela quando você for para uma tela pequena. Vamos lá, vamos colocar as coisas na tela aqui, deixa eu ir para esse lado e vamos começar. Vou criar um arquivo aqui, index.html e vou começar escrevendo umas tabelas aqui, né? Vamos fazer assim, um table aqui, t-head, dentro do t-head um tr com alguns th. E aqui vamos colocar nome, e-mail, departamento, créditos, score, tá bom. Agora vamos colocar aqui um t-bag, dentro do t-bag tr, dentro do tr alguns td. Vou colocar já isso aqui para facilitar a vida. Assim, vou copiar essa linha quatro vezes e vamos inventar uns dados de teste. aqui, o nome do primeiro sujeito vai ser Pafúncio. O departamento dele vai ser vendas. Os créditos dele vão ser 120 reais, o score vai ser 9. Agora vem a Sinfronésia. A Sinfronésia, o departamento dela vai ser marketing, ela vai ter 3 mil reais de crédito. E a Sinfronésia tem o score 7.9. Depois vem o Montalbo. O departamento do Montalbo vai ser operações. Ele tem 120, já tem outro com 120, 420, 420 e o score dele vai ser 2.3. E por fim, vem a Má. A Má tem... É do departamento de marketing também. A Má tem de crédito só 20 reais. E o score dela é 10. Assim, desse jeito. Vamos abrir um Live Server aqui. E tá lá, temos uma tabela aqui. Olha aí, assim que a gente faz tabela. Vou formatar essa tabela. Um pouquinho de CSS aqui, só para ficar com uma cara um pouco melhor. Então, vou começar formatando o bug aqui. BonkFamily, Itahoma, TransSafe. Assim. E aí, vamos fazer o TH vai ter TextAlignLeft. Não gosto dele centralizado daquele jeito ali. Background. Escuro. Quase preto. Cor branca. Padding de 10 pixels. Os THs formatadinhos. Os TDs. Vou botar um pouquinho de cor nesse negócio, né? Isso. Os TDs vão ter padding de 10 pixels. Um background. Assim. Ficou legal. Tá aí. Temos uma tabela, tá? Botei um CSS aqui e tal, pra formatar. E tá aí a minha tabela. A minha tabela não é responsiva, então se eu acessar isso aqui num celular, eu vou ter dificuldade pra pra ler as coisas aqui. Se ela for mais larga, né? Vou ficar rolando pro lado aí. Vou pegar um telefone de tela na hora aqui. só tem os grandes agora, né? Tiraram os telefoninhos. Não, mas aqui mesmo você já percebe que ela tá redimensionada, tá vendo? tá ruim de ver. Difícil de ler e tudo mais, tá vendo? Queria que ela aparecesse de outro jeito no celular. Esse é o nosso desafio. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar nas TDs aqui um atributo pra eu saber qual que é o o dado de cada TD. Os dados eu vou tirar daqui das TRs, tá? Então aqui eu vou fazer agora aqui no próprio HTML só pra você ver como seria. Eu vou criar um atributo chamado helltitle Então seria algo mais ou menos assim. Aqui eu vou colocar nome aqui eu vou colocar e-mail pra gente saber o que é. Só que eu não quero ter que ficar fazendo isso no meu HTML toda vez, tá? Então vamos escrever JavaScript pra isso. Vamos lá. Script Meu script vai começar com Window Add Event Listener Adicionar um escutador de evento no evento load da janela Eu vou executar essa função aqui. Essa minha função vai fazer o seguinte eu tenho que ter um jeito de eu dizer que as minhas tabelas vão ser responsivas. Eu vou colocar um Give em volta ao invés de eu colocar uma classe na própria tabela. No final eu explico o porquê você não vai entender. Deixar assim. E aí esse Give vai se chamar Responsive Table Bom, o que que eu vou fazer aqui? Vou encontrar todos os Dives Responsive Table do meu documento. Ah, sim. Sempre que você for fazer esse tipo de script faça o seguinte tenha mais de um exemplo, tá? Então vou criar outra tabela aqui essa tabela aqui além do Score ela vai ter uma coluna empresa e aí todo mundo aqui vai estar na empresa Visa Então, ó aqui deu rolagem, tá vendo? Pra que isso? Pra eu ter duas tabelas diferentes, tá? Pra eu ter certeza que meu script tá rodando e que uma não quebrou a outra não deu diferença ali ou coisa assim, ok? Então eu tenho que escrever o meu script sempre pensando em ter mais de um daquele componente na tela senão eu não vou ter problemas Beleza? Bom, vamos lá Elect Responsive Gives igual a Document Query Selector All Ponto Responsive Table E aí pra cada um dos Gives responsivos eu vou executar uma função que eu vou pegar os headers os headers vão ser give ponto Query Selector All TREG TH Então eu vou pegar esses elementos aqui os THs E aí aqui eu acho que esse cara não tem um atributo map pra eu fazer assim TH pra cada TH eu vou pegar o inner HTML dele Olha lá tá vendo Maps Nokia Function Vou aumentar aqui pra facilitar a galera que vai assistir aí no celular Maps Nokia Function Por quê? Esse Query Selector All ele é um objeto interável ele até tem um for eek tá vendo que eu tô rodando um for eek no resultado de um Query Selector All mas ele não é um array então ele não tem por exemplo a função map então eu vou transformar esse cara num array agora em javascript é possível fazer isso aqui olha que lindo pronto isso aqui virou um array console.log headers então tá lá olha só pra cada uma das tabelas eu dei um console.log nos headers aqui aqui estão os headers da primeira aqui estão os headers da segunda legal então agora eu vou ter que passar célula a célula colocando esse header num atributo então agora vamos fazer assim pegar as linhas da tabela peguei os headers rows é igual a query selector all em quem? em give give query selector all tbary tr então eu vou linha a linha pra cada uma das linhas eu pego as células e vou aplicando o header então eu vou fazer rows .foric e aí pra cada row eu vou fazer let cells igual a row .query selector all pd vou transformar isso aqui num array e aí aqui eu vou fazer assim headers .foric header pegar esse console log de lá que não me interessa mais e aqui eu vou fazer cells .shift cells .shift vai arrancar o primeiro elemento do array então eu vou rodar pra cada um dos headers eu vou tirando uma célula do array então tiro ela do array e seto o atributo rowtitle como aquele header deixa eu dizer executou vou aqui em elementos vou inspecionar esse cara aqui e tá lá ó tá vendo aqui o meu javascript colocou os atributos rowtitle ao invés de rowtitle eu poderia ter colocado por exemplo title e aí isso vai me dar também a função de quando eu parar o mouse em cima ele me mostrar quem era aquele cara eu não sei se isso é útil aí eu vou deixar rowtitle você fica sabendo aí que isso existe beleza agora a gente tem que ajustar o que acontece com os diversos tamanhos de tela então eu queria ter dois modelos de responsividade um modelo é no tablet então eu queria que quando eu estivesse no tablet aqui essa give em que a tabela está ganhasse rolagem horizontal a rolagem horizontal numa tela um pouco maior uma tela de um tablet pode ser uma boa solução para você visualizar uma tabela então a gente vai fazer o seguinte olha só agora a gente vai escrever o nosso CSS específico esse que estava aqui até agora é o dessa página é o meu estilo o meu formato estava colocando o formato que eu queria nela e aí você pode pôr o formato que você quiser na sua página daqui para baixo vai o CSS que eu deveria reaproveitar sempre que for fazer tabelas responsivas vamos fazer assim responsive table esse give vai ter max width de 100% e overflow x alto e está lá ele ganhou rolagem aqui dentro da própria tabela isso aqui resolve o problema do tablet o tablet é assim que eu quero que apareça e veja que para isso eu nem precisei criar media query nada disso já está até porque se a tabela for realmente muito larga mesmo no desktop eu quero que isso aqui aconteça tá tudo bem assim uma solução para uma tabela muito larga agora vamos para o problema do celular então aqui eu vou colocar o minha media query aqui eu não lembro como é que faz isso peraí sintaxe aonde vai o parênteses ah beleza é aqui ok então eu vou colocar aqui como se 640 pixels bem que não né a tabela aqui seria 720 assim beleza então em telas menores do que 720 eu vou fazer tudo que eu vou fazer agora é dentro de responsive table SAS ajudaria aqui mas a gente não tem então não vai ser com SAS vai ser desse jeito aqui dentro de responsive de responsive table os td's vão ter display on olha lá sumiram os td's dentro de responsive table os td's vão ter display block tá lá os td's eles vão ter largura a largura vai ser a que precisar mesmo tá bom se bem que não sei acho que pode ser 100% né e vão ter largura de 100% pra ser sincero eu nem entendi muito bem por que que esse 100% não pegou ah porque ele tá dentro de um tr que tá dentro de uma tabela e que tá dentro de um tbag deixa eu ver quem que tá bloqueando a largura aqui aí ok eu vou deixar assim inclusive com os três seletores porque eu não sei como exatamente os navegadores se comportam não quero ter dor de cabeça com isso tá esses dois aqui eu vou deixar separados porque meu próximo passo é colocar um margin bottom nesse cara aqui pra separar um tr do outro assim tudo bem e agora que vem a parte realmente interessante disso aqui que é responsive table td pseudoelemento before então antes do td eu vou inventar um pseudoelemento ali que vai ter como conteúdo seguido o atributo real title seguido da string dois pontos espaço ah olha lá como é que ficou tá vendo esse b4 vai ter display inline block ele vai ter padding de 10 pixels e ele vai ter background de de esta curta muito próxima da outra não dá nenhum contraste né assim, desse jeito ele vai ter margem de menos 10 pixels 10 pixels menos 10 pixels menos 10 pixels desse jeito, olha lá a tabela que ficou a rolagenzinha ainda porque faltou no meu resec fazer box size border box eu costumo trabalhar assim beleza então tá ali a minha tabela eu vou definir uma largura pra esse cara aqui acho que é muito acho que não é muito não porque a tela pode ser menor deixa 35 mesmo e aí black shell line ripe desse jeito, olha só tá aí a minha tabelinha quando eu aumento a tela ela vira uma tabela quando eu diminuo a tela ela mostra desse jeito vou colocar um título entre uma e outra aqui entre as tabelas só pra você ver onde isso aparece opa tem que ser fora então veja que as tabelas estão bem integradas ao resto do HTML aí né é tabela onde é pra ser tabela na hora que vira bloco aparece desse jeito legal a cor desse cara aqui e até o tamanho dele assim essas coisas podem ser personalizadas né então a gente vai fazer o seguinte olha só essa cor eu vou colocar aqui a variável chamada responsive table title color e ao invés de ser essa cor aqui que ela é bem específica né title background deixa eu ver como é que é a sintaxe desse negócio começar com menos menos e não é no var ok vamos lá aqui copiei coisa demais espice desse jeito então curioso que aqui diz que eu tenho que passar um velho tá vendo tem que ser usado aqui como fallback será que tem que ser uma string tem que deixar pequeno senão não enxerga não sei não sei o que é que houve bom eu vou aqui no bar e criar a variável possivel table title background assim que faz isso aí ali ali diz que tem que ser no root tá vendo aqui ó dois pontos root na verdade não precisa pode ser em qualquer pai tá então o bar é pai de todo mundo não necessariamente tem que ser no root mas aqui por algum motivo acho que faltou um ponto e vírgula lá ah putz só que acontece ok então olha só se não tiver uma cor definida ele vai colocar o título lá acho que eu tenho que tirar a aspa lá de baixo né é isso aí então se não tiver uma cor definida ele vai colocar o título lá com um cinza mas eu posso definir uma variável aqui copiar o nome pra não ficar sofrendo dessa vez né e aí nessa variável eu defino uma cor é assim uma cor que tenha sentido com o meu tema beleza tudo bem vamos empacotar esse negócio aqui mostrar como é que seria eu vou copiar o index.html pra responsiveTable.css e responsiveTable.js vou no responsiveTable.css e vou deixar só o meu código de opa aqui tá no mediaquery ah não tá certo só meu código de tabelas responsivas aqui desse jeito no javascript deixar só o meu script e aí aqui no index.html eu vou tirar o meu css de tabelas responsivas vou apagar meu javascript tá lá as tabelas deixaram de ser responsivas tá então eu tenho um 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 vou colocar link pro meu css faltou o javascript então tá vendo lá né link pro meu javascript e eu tenho tabelas responsivas com o background configurável tá então aqui eu posso vir e escolher que cor que eu quero o o o background ali daquela parte das minhas tabelas beleza beleza é isso então o que eu queria mostrar pra você mesmo é como é que a gente faz pra pensar na hora de programar esse negócio né é desde o javascript que quando a gente foi programar aqui a gente teve todo esse trabalho de fazer os diversos forços pra fazer com que isso seja um componente de tela que você possa ter vários do mesmo na mesma página e tudo funcione direitinho é como é que a gente faz pra separar essas coisas de um jeito que você possa reaproveitar esse css e esse jss em qualquer lugar que você estiver trabalhando tá é inclusive esse css você pode reaproveitar mesmo que você esteja trabalhando aí com um framework de front-end ah react view.js seja lá o que for esse css você pode aproveitar lá esse jss você vai precisar adaptar ele né porque ele só carregue depois do react o ideal seria que se você tá trabalhando com react ou com view é isso aqui vire um componente react view ou coisa assim né ou angular zelk ou o que você estiver trabalhando aí tá mas se você estiver trabalhando com html simples esse aqui é o código que eu poria em produção tá do jeitinho que eu faria beleza é isso diz aí depois nos comentários cara depois não diz agora né depois pra mim que eu tô gravando diz agora aí nos comentários o que você achou é útil é legal faço mais vídeo desse jeito assim programando componente html na tela sem sem view.js sem react componente puro vanilla.js se achar que é útil deixa comentário aí pra gente saber pra eu planejar os próximos vídeos beleza valeu muito obrigado e aí e aí